Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 a tamanho, a espessura, isso. Então, eu tenho que olhar para o meu corpo, certo? E ver as minhas características. O que é que eu tenho, o que é que eu não tenho, como é a cor, certo? Então, vamos lá, preste atenção. Como é que eu olho as minhas características? Gente, como é que você se vê? Assim eu não consigo me ver, mas como é que eu consigo me ver? Através do espelho. Então, vocês aí em casa, rapidinho, certo? Peguem um espelho, um espelho pequeno, certo? Não precisa ser grande, não. Então, o tia vai esperar aqui um tempinho para que vocês peguem o espelho para que a gente possa exercitar as características de vocês. Pegaram? Todo mundo já pegou? Correu? Isso, muito bem. Então, agora nós temos aqui, vocês estão lá com o espelhinho de vocês. Cuidado com o quebrado, certo, gente? Quando derrubar é quebrado. Então, no espelhinho de vocês, vocês vão se olhar agora, certo? Vocês vão se olhar, mas não fiquem fazendo como que é dando, porque eles vão se olhar e ficar vendo que é com o ar latado ali, né? Não, vocês vão se olhar e vão agora reparar, certo? Nas características de vocês, nas características físicas. Quais são as principais características que a gente repara ao ver outra pessoa? A cor do cabelo. Então, vocês olhem aí a cor do cabelo de vocês e vejam qual é a cor do seu cabelo e digam para a tia. Qual é a cor do cabelo de vocês? O meu aqui é preto. O meu é preto. O seu é preto também? O seu nem espelho, né? Para ver o cabelo dela é preto. Agora nós vamos olhar a cor dos olhos. Olha aí no espelhinho de vocês qual é a cor dos olhos. O meu, tia, você é castanho. O meu é preto. O que é castanho, gente? Chega lá lá. É, isso mesmo, quase. O seu é preto, que eu não sei. O meu é castanho, castanho claro. De verdade mesmo. De verdade. De verdade. O meu é preto, que eu não sei, não. Outra característica que geralmente nós reparamos em outras pessoas, em nós mesmos, é... Qual é o tamanho espelho? O tamanho? O tamanho. Pronto. Olha. Não precisa olhar no espelho. É só vocês vão olhar para vocês. Se vocês são grandes, são pequenos, né? Se são baixinhos. Se são baixinhos, não é? Outra característica que nós geralmente também olhamos. em outras pessoas, em nós mesmos, é a cor da pele. Se são brancos, morenos, negros, certo? No caso, eu sou morena. Você, tia, você? Eu sou brancinha. Você é branca. Eu sou morena. Eu amo a minha cor. Eu também amo. Eu queria também ser mais escurinho. Eu gosto. Eu gosto também. Quando eu tô bem bruseada, quase chegando a escuro mesmo. Eu amo. Eu acho bonito. Vamos olhar agora outra característica de vocês. O que a gente pode olhar agora de vocês? Cor do cabelo a gente já viu. Cor dos olhos a gente já viu. Tamanho a gente já viu. Qual outra característica da cor da... Isso também, gente, tem uma característica, né? Porque eles querem... Eu tava até fugindo desse assunto. Mas por que tem gente que se sente ofendente? É isso. Não quis. Então, mas assim... Eu me amo. Eu amo e amo como eu sou, certo? Não importa se eu sou magra ou se eu sou gorda. Eu gosto do meu corpo do jeito que ele é, certo? Mas tem gente que se sente ofendida porque ele não gosta do corpo que tem, né? Mas não importa. É. Mas é uma característica que todo mundo olha no corpo. Então, eu sou gorda e eu também. Sou gorda, sou fofinha. Não, é gorda, gente. Característica é gorda ou mágo, né? Vocês vem em casa e comem. Magrinho, gordinho, baixinho, altinho. Vocês vão começar a se analisar, gente. Além de vocês perceberem a característica física de vocês, tem outra forma da gente também conhecer um pouquinho da identidade de vocês. Como? É... Saber o que vocês gostam de comer, saber o desenho favorito de vocês. O brinquedo. Isso, o brinquedo. A data de aniversário, gente, é importante pra gente saber a identidade de vocês, né? O ano que vocês nasceram, o dia que vocês nasceram, o mês, né? A roupa favorita de vocês, o brinquedo favorito de vocês. Dessa forma, eu consigo visualizar e imaginar e entender um pouquinho como são vocês e como é que funciona a cabecinha de vocês. Conhecendo vocês um pouco mais, certo? Então, a identidade da pessoa não é só a característica física dela. A cor do cabelo, se ele é isso, se ele é com brilho, se ele é cor. É. A cor. A identidade de vocês não é só o físico, não, gente. A identidade de vocês também, o que importa também é o que tá aqui dentro da cabeça e o que tá aqui também dentro do coração, certo? Então, a identidade de vocês, a ação física, é física sim, que é a característica de vocês olhando vocês no espelho, é uma identidade. Mas outra parte da identidade também é essa que tinha que estar falando, certo? Que é o que vocês gostam, o que vocês não gostam. A cor favorita, o brinquedo favorito de vocês, o personagem favorito de vocês. Então, dessa forma, outra pessoa consegue se identificar mais com você, consegue se aproximar mais de você, entendeu? A gente acaba conhecendo um pouquinho mais a outra pessoa. No caso, eu, por exemplo, minha cor favorita, tia Alice, ele é roxo. Então, se tia Alice já souber que minha cor favorita é roxo, então ela já vai me conhecer um pouquinho mais. Ela já vai conhecer um pouquinho mais da minha identidade. Então, caso que ela quiser me dar alguma lembrancinha, ela já vai lembrar que a minha lembrancinha tem que ter alguma coisa com relação a essa cor, certo? Certo, gente? Então, conhecer a identidade da pessoa, não é só conhecer e não é só olhar o físico dela. É o geral, no caso. É, tentar conhecer um pouquinho do que ela gosta, do que ela não gosta, do que ela gosta de fazer, certo? Dessa forma eu consigo me aproximar mais da pessoa, eu consigo fazer algo realmente que ela vai gostar ou não vai gostar, não é, tia Alice? É, sim, tia Alice, gostei do de tia Dani. Que aula boa, falando sobre identidade, bem interessante. É, e eles precisam conhecer o pouquinho desse. Vamos lá, gente, vamos lá agora. Vocês precisam conhecer, vocês estão um ano todinho com a tia Dani e com a tia Alice. Eu quero ver se vocês não conhecem a tia Dani e a tia Alice. Eu acho que eu ainda falo um pouquinho mais do que a tia Alice, né? Mas eu acho que vocês sabem, sim. Vamos lá. A primeira coisa, tia Alice, eu falo muito pra eles, eles sabem disso. Qual é a minha comida? Não, comida não, minha sobremesa favorita. Eles sabem disso. Qual é a minha sobremesa favorita? Você sabe disso? Eles sabem. Eu sou velha. Ahhhh, sabe? Sorvete. Menosem, sorvete. Sorvete, sorvete é a minha sobremesa favorita. É, tia Alice, qual é a sua sobremesa favorita? Podim. Eu não conheço a tia Alice. Podim. Podim, podim. Caralho. Qual é a sua que eu colorei, tia Alice, isso? Rosa. Rosa? O meu é roxo. É, deixa eu ver. O que você gosta de fazer tia Alice? Eu gosto de tomar banho de piscina, é bom demais. Seu lazer favorito, né? É, Elis. O meu lazer favorito é estar em casa, assistir no filme, no sofá, comendo hipócrita. Não, meu Deus. Depois eu gosto de tomar banho de piscina. Eu também gosto, Elis. Mas o que eu gosto mais de fazer é ficar no sofá, assistindo filme e com pipó. Com certeza tem algumas crianças também que devem gostar do que você gosta. O meu irmão também deve ter outras que gostam do que eu gosto. Pronto, eu e a Elis não vai ter brinquedo favorito, né? Assim, personagem favorito, meu personagem favorito, tanto de história, quanto de herói e tudo mais, é Jesus. O seu personagem, o meu irmão. O mesmo dela. Jesus, né? Nosso Jesus maravilhoso. Deixa eu ver mais uma coisa pra eles saberem um pouquinho mais da Tia Dan, Tia Dizzi. Você, Tia Dizzi. Comida, ela falou, foi... Comida não, falou de sobremesa. Ah, sobremesa, sorvete, meu arboni, né? Ah, gente, eu gosto de sabre de queijo. Muito, 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 muita salada. Salada. Eu gosto demais de salada. Se fosse comida, minha comida favorita, ou é sushi, comida japonesa, ou é pizza. Gente, é assim, é algo que eu não consigo dizer o que eu mais gosto. Eu gosto dos dois por igual. Eu gosto tanto de pizza, quanto de comida japonesa. É por igual. Tanto que eu fico na dúvida, geralmente, quando o meu marido diz, né? É, vamos comer fora? Aí eu fico na dúvida. Ou pra miçaria, ou pro restaurante japonesa. É, Tia, muito bem. Eu gosto também. Se eu gosto de lasanha, abraçada. Quando eu chego no restaurante... Querido, e agora? Qual a sua festa favorita? Fecha favorita. Sua data com a maratina, minha churita. O dia do meu avesso. Fecha de novo, né? Eu não gosto não, meu avesso. Ai, eu amo. O povo lembra, olha que a propinha... Então, mas geralmente, porque não acontece isso, porque geralmente, o povo esquece do meu avesso. Esse ano mesmo, eu tava na videoconferência da escola, e ninguém lembra do meu avesso. aniversário, por isso que eu não gosto do meu aniversário, porque quase ninguém lembra. A minha festa favorita é Natal, que é quando eu me reúno com minha família. Opa, é a festa que eu mais gosto, é Natal. Eu reúno com minha família, com meus amigos. Bom demais. Como demais. Esse ano vai ser diferente, né, gente? Não, mas, Tia, você nem pode se reunir com a família. Não pode se reunir com a família, não pode se reunir com muita gente. É, muita gente. Mas pode, né? Aí, gente, vocês acabaram aprendendo um pouquinho mais sobre a Tia, não tinha me ensinado. Bom demais, essa aula. Vocês passaram esse ano todo de encontro a Tia, não tinha me ensinado e não conheciam a gente um pouquinho, né, Tia? É. Agora vocês conhecem um pouco mais. Verdade. Um beijo, meus amores, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegou o momento da nossa agenda. Atividade na fúria. Beijo, 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 beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Obrigado.